Aí você vendo o árbitro Jardiel, da Rocha, que apitando a sua primeira decisão. Aí Marcelinho, dois na marcação, Baltazar, fica com ela, acertado. Ali o jogador do Parnaíba, o árbitro já tá expulsando, é vermelho. Cartão vermelho para Marcelinho, fica com menos um, time de altos, hein. Acertado no rosto do Xexel, cartão vermelho para Marcelinho, você rever o lance. Ele na disputa, estica o braço e olha só, acerta uma cotovelada, meio que um soco no rosto do Xexel, Elivaldo. Muito imprudência, Joelson, muito imprudência, foi direto o cartão vermelho.